Música Chuva sobre mim, quero receber Chuva de bênçãos do Teu poder Sei que posso receber Tua palavra me diz Que o Teu amor jamais se afasta de mim Conexão jovem Como gotas suaves de uma chuva de verão Eu recebo as bênçãos que alegram o viver Trazendo alívio, confortando o coração De Ti esta chuva sempre quero receber Quando em desespero ela vem me acalmar Quando sinto calor vem me refrigerar Pois é bênção que vem de Ti, Senhor Derramada do céu pra alegria do pecador Que confia no poder do Teu falar Chuva sobre mim, quero receber Chuva de bênçãos do Teu poder Sei que posso receber Tua palavra me diz Que o Teu amor jamais se afasta de mim Tanto são os problemas que assolam o viver Como os temporais que atrapalham a visão Mas Tu me proteges que irás me proteger Mostra-me o rumo, dá-me nova direção E ao olhar para o céu logo posso perceber Que um temporal se desfaz a luz Eu posso ver Essa luz é o sol do Teu perdão Que me afasta do mal e dissipa a escuridão Libertando minha mente e o meu querer Chuva sobre mim, quero receber Chuva de bênçãos do Teu poder Sei que posso receber Tua palavra me diz Que o Teu amor jamais se afasta de mim Chuva sobre mim, quero receber Chuva de bênçãos do Teu poder Sei que posso receber Tua palavra me diz Que o Teu amor jamais se afasta de mim Muito bom, Robson Fonseca hoje aqui no Conexão Jovem Você que está em casa nos acompanhando Seja muito bem-vindo, interage com a gente Através das nossas redes sociais Arroba PG Conexão E através do nosso Facebook também Facebook.com barra Conexão Jovem Oficial Lembrando que hoje é o último dia da semana Que tem Conexão Jovem, mas na segunda-feira tem mais E olha só, gente, Chapolin não está aqui ainda A partir do dia 9 ele já estará de volta com a gente Mas segura aí, você que está com saudade O pessoal aí está fazendo até hashtag Volta Chapolin, daqui a pouquinho ele está de volta aí, viu? Robson, boa noite Boa noite Muito obrigada por ter vindo aqui ao Conexão Primeira vez, né? Primeira vez, obrigado pelo convite É muito bom poder estar com você aqui, Lu Parabéns pela programação Muita gente manda abraço pra você Meu sogro mandou abraço pra você Seu Moisés de Novo Hamburgo Como que é o nome do seu sogro? Seu Antônio Seu Antônio, um abraço pra você também Abraço dado aí pro seu Antônio Muito obrigada, viu? Por ter vindo Daqui a pouco a gente vai conversar Marquinhos, mais uma vez aqui com a gente Seja muito bem-vindo Eu vou conversar com os nossos twitteiros, Robson Porque eles já estão Tweetando desde cedo Participando também, interagindo Através do nosso Facebook Quero mandar um abraço Opa, quase Caí aqui na cadeira Olha só Quero mandar um abraço pra Lídia Mesquita Boa noite Já quero parabenizar O Robson Fonseca Muito linda a música Chuva de bênçãos Olha só A Flavinha Couto Também já está ligada com a gente Tudo de bom Música Tem umas importantes E muita interatividade No Conexão Jovem Um abraço pra Denise também Pra Flavinha Couto Pro Marcelo Vaneschi E pro Bruno Daniel E se você participar Interagir com a gente Hoje O Robson trouxe Presente duplo Olha só Esse projeto aqui Do Robson Eu Robson Tem que vir aqui um dia No Conexão Pra gente conversar Só sobre esse projeto Missão Amazonas Olha só Um projeto Amazônia Um projeto muito especial Que ele fez Em parceria com O Marcos Não é isso? Marcos Lima também Você pode ganhar Se você participar Interagir com a gente Você vai levar esse presente E Robson Fala um pouquinho Sobre esse seu novo projeto Aqui Olha só Robson Fonseca Mostra pra quem tá em casa Também o CD Esse é um CD Saiu do forno Né Robson? Esse é um CD Todo dedicado A um tema necessário Hoje De ser cantado Que é a família A gente sente muito Carência de músicas Pra ser a trilha sonora De uma família Você Quer fazer um vídeo No Youtube Pra mostrar as imagens Da tua família Um momento feliz Da família Você procura E não acha Uma trilha sonora Esse CD Vem com esse objetivo De ser a trilha sonora Das famílias cristãs Das pessoas que queiram Presentear Quem ainda não é cristão Também Porque é um tema universal É uma coisa gostosa De se desejar É o amor Na casa da pessoa É uma família feliz É um CD Sim Gostoso Muito bom Muito bom de se ouvir Fofinho Que ótimo E se você quer levar Esse presente fofinho Do Robson Fonseca Você pode participar com a gente Através das nossas redes sociais Participa e interage Sobre o tema de hoje Criacionismo E evolucionismo No meio acadêmico Robson Você teve dificuldade Com esse tema Na sua época Assim de estudante Você cursou comunicação Cursou comunicação na Unisa Quando eu cheguei lá Eu já sabia Já tinha entrado Naquela universidade Por ela me proteger De qualquer tipo De problema Em relação a isso Eu não tive problemas Porque a Universidade Santo Amaro Era na minha época Não sei como está hoje Ela priorizava O tema Que eu acredito Que é o criacionismo Então Não tinham lá Embates Entre os alunos E professores Mas eu tenho amigos Que sofreram muito Com esse tema Discussões em sala de aula Com certeza E para você Defender o que você Acredita Você precisa conhecer também O outro lado da moeda No caso O evolucionismo E para isso Para que os universitários Conheçam um pouco mais Sobre o criacionismo E sobre o evolucionismo Também O NASP Que é a universidade Que temos aqui No estado de São Paulo Que fica na cidade De Engenheiro Coelho Promoveu um simpósio Muito especial E o nosso amigo Chapolin Foi lá acompanhar No mês passado Roda aí Você conhece a sua origem? De onde você veio? Para onde você vai? Qual que é a origem Do nosso universo? Esses questionamentos Têm sido feitos E levantados pela sociedade Desde o início do mundo E em cima deles Existem duas teorias Evolucionismo E criacionismo Para discutir Essas duas ideias Essas duas teorias Está acontecendo Nesse final de semana Aqui no Centro Adventista Centro Universitário Adventista De São Paulo O NASP Engenheiro Coelho O 12º Simpósio Universitário O tema desse ano Universitário Cristão E as origens Eu acredito na criação Porque eu acho bem mais coerente Do que a evolução Eu acredito na criação Porque primeiro A gente tem evidências Da natureza Segundo Como cristãos É mais do que claro O nosso corpo Mostra que fomos criados Da forma que ele é projetado Não tem como ser Da evolução Nós Nos deparamos Com esse confronto Entre o evolucionismo E o criacionismo Devemos entender Que não é apenas Uma questão de fé Um do lado Considera que é Mais científico Outro é mais fé Mais religião Na realidade Quando nos deparamos Com os temas Ligados às origens Seja a origem do universo A origem da terra A origem da vida Das espécies São eventos Que estão lá atrás São únicos E reproduzíveis Eles não podem ser alcançados Pela metodologia científica Esses seminários Que são apresentados Eles vêm para esclarecer Alguns pontos Que de fato A gente não guarda Tudo na cabeça Eu gosto que a Bíblia Fale em razão Não só Naquela fé Inrazoável Que alguns pensam Que os evangélicos têm De acreditar Sem ter fundamento Na verdade nós cremos Nós temos O exercício da fé Mas ela é fundamentada Não basta só a gente Conseguir entender Aquilo que a gente acredita É bom a gente ter Uma visão ampla Do que as pessoas acreditam Para a gente poder Quem sabe um dia Chegar até elas Com respeito Com educação E com a mente bem aberta Para passar aquilo Que a gente sabe E compreender Aquilo que a pessoa Entende também Nós podemos dispor De boas evidências Para fundamentar Dar uma substância A essa crença E um simpósio Como este Com palestrantes Assim bem Palestrantes renomados Acadêmicos Oferece essa possibilidade De você De os universitários Perceberem que Eles podem se contar Com evidências interessantes Para fundamentar A fé que eles têm Com certeza E para conversar Um pouco mais Com a gente Sobre esse tema Quem está conectado A ele mesmo Michelson Borges Jornalista E estudioso Sobre o tema De criacionismo A frequência Em momentos cristão, jovem cristão universitário, que é a postura do respeito, não simplesmente debater para mostrar que tem razão, mas dialogar com respeito, com dignidade, como diz mesmo ali em 2 Pedro 3, verso 15, estar prontos para dar a razão da nossa fé com mansidão. Essa é a postura que eu creio seja ideal. Ok. Agora, Michel, você tem uma pergunta aqui do Marcelo Vaneski, ele fala assim, por que as universidades enfatizam tanto o evolucionismo, onde vemos o criacionismo tão evidente? Assim, a gente sabe que o evolucionismo também não é uma teoria comprovada cientificamente, mas por que as universidades enfatizam tanto essa teoria e o criacionismo não? Na verdade, a maioria das universidades tem uma aversão até ao criacionismo, né? É uma boa pergunta e, lamentavelmente, essa questão nos deixa muito tristes, os criacionistas, porque muitas vezes somos vistos como pessoas que defendem crendices ou a ideia do deus das lacunas, nos comparam com, por exemplo, pessoas que defendem a pseudociência. Existe aqui um mal entendido, como se criacionismo fosse apenas religião e evolucionismo fosse ciência pura e simples. Na verdade, não é bem assim. O criacionista, ele também conta com argumentos racionais, também conta com evidências empíricas, eu podia dizer assim, ao passo em que o evolucionista também tem ali no modelo dele bastante de filosofia, de coisas que não são necessariamente comprovadas de forma científica. A própria ideia do naturalismo, a ideia segundo a qual tudo teria se originado por leis naturais, sem interferência de um agente externo, sobrenatural, ela mesma é filosófica, não é científica, não é testável, se eu posso dizer assim. Então, lamentavelmente, a mídia e os meios acadêmicos ajudam a contribuir para essa ideia de que criacionistas são religiosos, são crédulos, ao passo que os evolucionistas não são. Se nós analisássemos tudo desprovidos dessa filosofia, dessa ideia que não é tão científica, poderíamos discutir, sim, a parte científica de ambos os modelos, na geologia, na paleontologia, na biologia, na física, enfim. Se esse preconceito fosse derrubado, eu acho que haveria um diálogo bem mais produtivo, mas, infelizmente, nos meios acadêmicos, reina muito esse preconceito contra os criacionistas. Ok, então, Michel, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com você, continua conectado com a gente, e agora vamos de música aqui com o Robson Fonseca. Canta o que para a gente agora, Robson? Deus dos Impossíveis. Quando penso nos espinhos da coroa de Jesus Em todo sofrimento suportado lá na cruz Mais uma vez o inimigo derrotado foi por Deus Que exemplo de vitória, humildade e amor Tenho toda confiança neste amigo redentor Que veio lá do céu pra morrer em meu lugar Peço a Ele que me ajude a escolher o que é melhor E que o céu seja a recompensa deste laço de amor Não há luta sem vitória Nem barreiras intransponíveis Pois estou com o rei dos reis Estou com Deus dos impossíveis Com Ele farei proezas Serei um vencedor Pois eu tenho a segurança Tenho Cristo salvador Quero em meu dia a dia Fortalecer a minha fé E ser vitorioso Como meu Jesus o é Pra provar a humanidade Que no céu existe um Deus Intercedendo por todos nós E que em breve voltará Não há luta sem vitória Nem barreiras intransponíveis Pois estou com o rei dos reis Estou com Deus dos impossíveis Com Ele farei proezas Serei um vencedor Pois eu tenho a segurança Tenho Cristo salvador Mas às vezes nos vem Uma maré de problemas De Deus me afasto E perco a direção Que eu possa pouco a pouco Retornar para a luz Que me leva para o céu Passos firmes com Jesus Não há luta sem vitória Nem barreiras intransponíveis Pois estou com o rei dos reis Estou com Deus dos impossíveis Com Ele farei proezas Serei um vencedor Pois eu tenho a segurança Tenho Cristo meu salvador Meu salvador Meu salvador Rei dos reis Deus dos impossíveis Não há luta sem vitória Nem barreiras intransponíveis Pois estou com o rei dos reis Estou com Deus dos impossíveis Linda música, Robson, se você me permite Essa música é a música da minha adolescência Olha só, gente É que Robson começou o ministério dele muito cedo Olha só, você pode participar Interagir conosco hoje através das nossas redes sociais Através do nosso Twitter Arroba PG Conexão Usa a nossa hashtag Jogo da Velha Conexão Sem acento Lembrando também do nosso facebook.com Barra Conexão Jovem Oficial Tá bom? Tema de hoje Criacionismo e evolucionismo Você pode participar e interagir com a gente Quero aproveitar e mandar um abraço Para a Júlia Samara Ela está falando aqui do Robson Esse é um grande levita do Senhor Que Deus te abençoe, Robson Fonseca A Massinha Pequena também Ela falou que está acompanhando O Conexão Jovem com o Robson Fonseca Assistindo embaixo das cobertas E tomando uma sopinha Porque está muito frio aqui no estado de São Paulo Um abraço para você E olha só, gente Tema de hoje Criacionismo e evolucionismo Que já está conectado com a gente É o Michelson Volta agora Michelson, boa noite Você está aí ainda? Opa, está sim Michelson, conta para a gente Eu imagino que você Ministre várias palestras Pelo Brasil E eu queria saber quais são as dúvidas Mais frequentes dos jovens Dos jovens evolucionistas E dos jovens Que acreditam também no criacionismo Quais são as dúvidas mais frequentes? Uma pergunta recorrente Em todas essas programações Sempre tem que ver com a idade da Terra A idade do Universo E aí nós somos É necessário que a gente explique um pouco Sobre carbono 14 Método de datação Precisamos também muitas vezes esclarecer Que o Universo pode necessariamente ser bastante antigo Tendo aí seus bilhões de anos A passo que a vida na Terra Conforme sustentam os criacionistas bíblicos Ela sim teria de 6 a 10 mil anos de idade Então essas questões são sempre recorrentes Como eu disse Outras perguntas tem que ver muitas vezes com dinossauros As pessoas querem saber se eles realmente existiram E se existiram Foram criados por quem E por que se extinguiram Dilúvio, Arca de Noé São sempre temas que acabam sendo abordados Nesses congressos, nesses simpósios E ao contrário do que muitos podem talvez pensar As respostas que são dadas São baseadas grandemente em achados arqueológicos Achados científicos Não apenas e pura e simplesmente na palavra de Deus Na Bíblia Sagrada O interessante do criacionismo, Luciano É que a gente consegue fazer uma ligação bastante racional Entre a teologia bíblica e a ciência experimental Mais ou menos, mais ou menos não Na verdade, exatamente como fazia Faziam cientistas como Isaac Newton, por exemplo Que conseguiam trafegar muito bem Nos domínios da teologia e também da ciência E aí eu creio que por isso Justamente por isso Conseguiram enxergar tão longe Agora, Michelson Na matéria que nós exibimos aqui anteriormente Eu vi que alguns jovens cresceram Em lares cristãos E creem no criacionismo E defendem com muita convicção Mas é necessário a gente conhecer também A corrente do outro O outro lado É preciso ter conhecimento também Para você saber argumentar no momento necessário A gente precisa saber Ter uma fundamentação no que cremos E no que a outra teoria também traz Não é isso? Sem dúvida Eu li um tempo atrás um livro Cujo título é bem interessante E tem tudo a ver com isso que você falou Do James Sire E o título é Universo ao lado Ele defende ali que cada cosmovisão Adotada pelas pessoas É como se fosse um universo E se nós queremos compreender a pessoa E dialogar com ela em um bom nível É preciso conhecer realmente Um pouco do universo em que ela vive Eu diria assim Que nós precisamos realmente Como criacionistas Por amor As pessoas com quem nós dialogamos Ler alguma coisa O mínimo que seja Pelo menos sobre O evolucionismo Sobre Especialmente os universitários Que vão se defrontar muito Com esse tipo de De ideias De visões Eles precisam realmente Conhecer um pouquinho Daquilo que as pessoas pensam Naturalmente que Precisamos mais ainda Claro Nos aprofundar em nossa cosmovisão Porque a desvantagem é grande Nós estamos cercados No mundo acadêmico Na TV Nos documentários Nas revistas Pela visão darwinista Não precisamos nem fazer força Para conhecê-la Ao passo em que o criacionismo Não é tão difundido Como já vimos Não é tão divulgado E precisamos ir atrás Então dessas informações Mas claro Precisamos sim Como diz o apóstolo Paulo Analisar tudo E reter o que é bom Ao contrário também Do que muitos pensam O criacionista bíblico Não é uma pessoa De mente tapada De visão estreita Atendendo justamente A esse conselho de Paulo O criacionista Ele procura conhecer As cosmovisões Conhecer as ideias E mais do que isso Ainda Luciana Como nos baseamos também Nos conselhos De uma grande escritora Norte-americana Chamada Ellen White Nós levamos em conta Um conselho que ela dá No livro Educação Que é o seguinte A verdadeira educação Consiste em aprender A pensar E não apenas Reproduzir conhecimento De outras pessoas E a gente aprende a pensar Quando comparo O contraditório Pesando as evidências E seguindo essas evidências Levando aonde levarem Com certeza Agora Michelson Eu percebo Principalmente no meu Período universitário Que os evolucionistas Eles são muito contundentes E o criacionista E o criacionista Ainda é muito tímido Talvez por ser um assunto Muito mais recorrente O evolucionismo No meio acadêmico O criacionista Ele é mais tímido Será que a gente Deveria ser mais Enfático Defender mais Ser mais ativo No meio acadêmico Também Perder um pouco mais A timidez E ser mais Não agressivo Mas ser mais ativo Mesmo Na defesa Do que cremos Também É como eu disse Na primeira Nossa primeira conversa Aqui Quando nós temos Um bom embasamento Teórico Quando temos Bom conteúdo Para apresentar Eu acho que Precisamos romper Essa timidez E perceber também Que nem sempre O oponente Tem argumentos Tão firmes E podemos questioná-lo Podemos fazer perguntas E eu creio que O universo acadêmico Se presta Deveria se prestar Muito bem a isso Já que ali É onde se abordam Ideias universais Universidade Mas nem sempre Acontece isso Agora claro Eu não vou me Meter num debate Se eu não tiver Argumentação Sólida Para oferecer Aí eu realmente Posso sair dali Chamuscado Decepcionado Enfim Humilhado até Mas eu acho Que nós precisamos Ter um pouco mais De convicção Me lembro que Em algumas aulas Mesmo no curso de comunicação Que eu fiz Na Federal de Santa Catarina Que eu achava Que talvez não tivesse ali Não fosse enfrentar Grandes debates Porque não se tratava De um curso De área De ciências biológicas Ou coisa parecida Mas mesmo ali Eu tive alguns embates E eu costumava Levantar a mão E respeitosamente Discordar Com educação E assim Pude também Conquistar amizades Interessantes Pessoas que perceberam Que podiam assim Ver no cristianismo Uma religião Que tem Um Deus razoável Racional também E que conta Com argumentos Consistentes Eu creio que nós Precisamos perder Realmente a timidez E aproveitar As oportunidades Que se abrem Para nós Sem forçar a barra Sem sermos Deselegantes E nem Desagradáveis Ok então Michelson Muito obrigada Por sua participação Aqui no Conexão Nós te esperamos Aqui no nosso novo cenário Fisicamente Vem aqui com a gente Participar Valeu Michelson Muito obrigada Robson O programa está acabando Marquinhos Muito obrigada Mais uma vez Aqui com a gente Já esteve no início Da semana Com o Arttrio E hoje de volta Aqui para tocar Com o Robson Muito obrigada Viu Robson Por sua passagem Aqui no Conexão Obrigado também Um abraço A todos os jovens Que te acompanham E vamos então Finalizar com uma musiquinha Bonitinha Que música agora A musiquinha fofinha Essa é da adolescência De algumas pessoas também Gente Só dar tchau aqui Para o pessoal Até segunda-feira Sete e meia da noite Ao vivo Aqui na TV Novo Tempo Agora sim Robson Por favor O maior que seja O seu sonho O sonho de Deus É maior Ele sabe O que você pede Mas o que ele quer dar É melhor Você hoje não pode entender Pois só pede o que cabe Em suas mãos Infinitos sanhos Sonhos de Deus Pra você Pra você Você hoje não pode entender E aí